A FILDA, Feira Internacional de Luanda, começa amanhã, dia 9 de julho de 2019. A Feira Internacional de Luanda é, pelo menos uma vez por ano, a maior montra de negócios do país. É aqui na Feira Internacional de Luanda, que dá para acompanhar a evolução do setor empresarial e da própria economia. Para a edição de 2019, que já é a 35ª edição da Feira Internacional de Luanda, estão confirmados expositores de 21 países, com grande destaque para a Biola Rússia, que expõe pela primeira vez. Portugal será o grande convidado e merecerá também um grande destaque. Estarão aqui representados, além dos empresários, membros do governo português. A Feira Internacional de Luanda prolonga-se até sábado, quando será realizada, então, uma gala de premiação dos participantes e daqueles que mereceram maior destaque. A Feira Internacional de Luanda pretende também ser um grande epicentro das trocas comerciais entre os países e também de parcerias entre as empresas.